Fala, pessoal! Questão aqui de segundo grau de concurso, vamos aqui analisar aqui, ó. Nucos conjuntos, números reais, equação, equação aqui do segundo grau, tem como? Aí faz algumas perguntas. Aqui quer analisar delta, né? De acordo com delta, vai ter quantas raízes, né? A gente sabe que na fórmula de Bhaskara, né, ó, x é quanto? x igual a menos b, mais ou menos, mais ou menos delta, né? Sob 2a, né? Ok? E quanto é delta? É o b menos 4ac, né? Justamente porque ele está perguntando aqui, né? Então, vamos analisar aqui, ó. Somente uma raiz se b, se delta, né, for igual a zero, se... Somente uma raiz, se a gente eliminar essa parte aqui, ó, botar o dedo aqui, a gente vai ter duas raízes mais iguais, né? Então, aqui, ó, essa letra aqui é falso, né? Duas raízes iguais se delta for igual a zero, é justamente, ó, se delta, isso aqui, ó, for igual a zero, Então, vai ser, vai ser duas raízes iguais, vai ser x1 igual a x2 igual a menos b sobre 2a, ok? Então, essa questão aqui é c, essa opção aqui é verdadeira, ok? Somente uma raiz se delta for maior que zero? Não, né? A gente vê aqui, ó, que se delta for maior que zero, Então, se delta for maior que zero, né, vai ficar assim, ó, x1 vai ser menos b mais raiz de delta, raiz de delta sobre 2a, né? E a outra raiz vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a, né? Ok? Então, essa daqui é, é falso, né, também? Somente, vai ter duas raiz distintas se delta for menor que zero, se delta, ó, uma raiz, ó, se for menor que zero aqui, ó, for um número negativo, por exemplo, menos 1 delta, aqui, ó, não existe nos reais, entendeu? Conjunto vazio, não existe solução, entendeu? Se delta for menor que zero, não existe solução nos reais, né? Falso também. Somente uma raiz, se... Se delta for menor que zero, a mesma coisa, eu expliquei aqui, ó, não vai ter solução, né? Porque raiz quadrada de número negativo não existe, né? Então, também falso. Então, com a resposta certa, B, né, ó, Duas raízes iguais se B, se delta for igual a zero, entendeu? Cuidado aqui, podia ter uma pegadinha, entendeu? Ó, o pessoal, aqui, ó, vai pensar que vai ter só uma raiz e vai ser menos B sobre 2a, entendeu? Se delta for igual a zero, entendeu? Podia ser essa A uma pegadinha, ok? Então, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, manda um comentário e olha as playlists, ó. Certo? Valeu e tudo de bom.